Música 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 Porra meu Tem que o pau negocio para aumentar isso por bit mais Música 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 Calma, nem comecei ainda Música O terade já experimentou bem a minha esquiva Música Fala se ele, matei o cara de esquiva, aí vem o Teirad e enche o saco, vai lá, mata ele, é cano, eu sei que você consegue, você é pica, nossa, matou, olha lá, ele é parente meu, eu que ensinei ele a jogar assim, nossa gente, eu dei um tiro de esculpeita na cara do cara, ele não morreu, vocês acreditam? Eu usei a esquiva certinha no cara Munição pesada vindo Munição pesada disponível Munição pesada Munição pesada Munição pesada Merda de escroma Matei ele, que pica, matei o... não Esse... não, eu matei os dois, eu acabei de matar o Drift assim, menino Nossa, só que o Ness matou, menino, olha o Pistoleiro, olha o Espreador Pô, eu vou deixar a força nesse daqui, viu? Puta que pariu, a força dá um dano desgramado Ah é? Mas... Nossa, o problema meu é que eu sou vesgo pra atirar com a porra da esculpeita, a esquiva minha tá perfeita nos caras, mas eu não miro nos caras direito Ah, tristeza, viu? Eu tô sem munição, fodeu Nossa, o cara tá esquivando também, o ET, ou esse ET tá... boa! Caralho, ele esquivou bonito aqui, menino Ele esquivou e me matou Agora eu senti a dor que o Tairado sente, menino do céu, que foda Restam cinco minutos Doze segundos eu pego tiro de munição da Esculpeita Pelo amor de Deus, ninguém vem pegar minha Esculpeita Foda Inscrevação Obserfed É Foda Seja Hã Tem Feita Prima O Desculpeita Desculpeita E aí E aí E aí E aí E aí Matei o cara do resplendor E aí porra terá E aí E aí eu taquei três flechas no cara do resplendor ele não sabia o que fazer porque atirei de todo lado ele ficou preso menino E aí E aí E aí E aí Você tem munição pesada que era munição de escopeta E aí E aí E aí E aí Será que pegou pesada E aí E aí Oh meu Deus O cara tava de pesada? Tava Por que que eu tenho culpa do cara tá de pesada e te matar bonito menino? Nossa eu vim pra cima do cara pra se esquivar ele tá agachado aqui ó na B Boa Boa Boa, boa Puxa Porra ify Porra Aí agora tá o cara de especial ali ó F지를 E Vamos lá. Caralho, matei o cara de Luar. Ô louco, eu tô com puta da cara com esse E-Tech. Aceitem o caos da batalha, ou nunca conhecerão a vitória. E mais uma partida, Crizol. Oferecimentos Fujimoto Lacta Spica. Tchau. 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 Tchau.